Música Com um vídeo sensual e provocativo, a atriz Penélope Cruz estreou na direção audiovisual. A espanhola assumiu o comando das gravações de um curta-metragem promocional para uma marca de lingerie. Música A produção mostra o passeio de um homem por uma casa cheia de mulheres em roupa íntima. A cada ambiente, ele vai sendo surpreendido por diferentes cenas sensuais. Música O marido de Penélope, o ator Javier Bardem, participa da produção interpretando um operário. A irmã da atriz também colabora numa das cenas, em que surge grávida. Música O clímax da narrativa é protagonizado pela modelo Irina Schaik, namorada do jogador Cristiano Ronaldo. Música Em comunicado, a atriz afirmou que o projeto foi uma experiência muito interessante, porque, além de contar com o apoio da família, teve muita liberdade criativa para narrar a história, que não passa do sonho de um operário. Foi muito errado. Música 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 Música